Oi, você que está assistindo ShopTour, você que é internauta, você que está acessado na internet, preste muita atenção. Toda vez que junto com o nosso endereço aqui embaixo aparecer o globinho girando no final de uma loja, significa que você pode, através do site do ShopTour, acessar mais informações no site dessa loja. Entendeu? Então, viu o globinho girando ao lado do nosso endereço na internet? Pode entrar que tem mais informações pra você.